Oi pessoal, tudo bem? Krishna ficava se encontrando com várias gopis diferentes. As amigas mais novas de Ghiradarani foram então contar para ela o que ele estava fazendo. Ghiradarani ficou muito brava e começou a chorar. Ela foi para um lugar chamado Kodamandira e depois de tanto chorar ela adormeceu no chão. Krishna tinha acabado de encontrar Viradha. E depois de pacificar Viradha, Krishna retornou à casa de Ghiradarani, acompanhado pelo seu amigo Shridama. Quando Ghiradarani viu Krishna, ela estava com tanta raiva por ele ficar se encontrando escondido com outras gopis, que ela começou a falar muito sem medir suas palavras. Ela disse para ele, Nesta terra sagrada de Goloka, você tem muitas outras damas que são mais queridas para você do que eu. Por favor, vá lá ficar com elas. Se elas são mais interessantes, por que você está aqui? Sua amada consorte Viradha deixou o corpo e aceitou o corpo de um rio, devido ao medo de mim. Então vá até as margens do rio e construa um templo lá e fica lá. Já que ela virou um rio, você como senhor do universo pode se tornar um rio também. Mas todo mundo vai rir quando ficarem sabendo que você fez isso. Ghiradarani estava cercada por muitas saques. Algumas estavam segurando abanos, frutas e arranjos de flores. Elas afastaram Krishna da casa de Ghiradarani, enquanto Ghiradarani o repreendia com palavras muito duras. Compreendendo a raiva de Ghiradarani, algumas golpes aconselharam Krishna, dizendo o seguinte, Oh Hari, por favor, saia desse lugar, por algum tempo enquanto pacificamos Ghiradarani. Algumas outras golpes disseram, Caro Hari, por favor, vá e espere algum tempo em outro lugar, longe da casa dela, mas não fica muito longe, pois exceto você, quem mais pode protegê-la? Outras golpes, por amor a Ghiradarani, disseram, Enquanto o Ghiradarani não estiver melhor, é melhor que você fique na floresta de Vindavana. Enquanto todas as golpes estavam falando assim, o senhor dos senhores estava em silêncio. Seu rosto era muito feliz e pacífico. Ele percebendo a situação, saiu daquela sala e ficou ao lado da casa e sorriu. Shri Dhamma, o companheiro de Krishna, que estava acompanhando ele, observou tudo o que estava acontecendo. Devido ao seu amor por Krishna, ele ficou zangado com o modo que Shirada se comportava, justamente com seu amigo. Os olhos de Shri Dhamma ficaram vermelhos de raiva. E ele disse a Shri Matiradarani, Mãe, você deveria desistir de sua raiva imediatamente e constantemente adorar os pés de Krishna. Por um piscar de olhos, toda manifestação cósmica vem em sua existência e é aniquilada. Ouvindo essas palavras mais poderosas de Shri Dhamma, Radharani ficou muito assustada, pois ela não esperava que ele arrependesse. Seus lábios tremiam, seu cabelo se soltou e seus olhos ficaram vermelhos de raiva. Ela imediatamente se levantou e saiu da casa. E se aproximando de Shri Dhamma, disse, Seu tolo, seu super tolo, servo de um debochado, ouça-me, você pensa que conhece tudo sobre a verdade? Eu não conheço seu senhor. Oh, mais caído de viaja, Krishna é apenas seu senhor? Ele não é seu senhor. Eu sei que você o elogia como pai divino. Mas blasfema a mãe? Seu tolo. Como os Asuras sempre se ocupam em incomodar os semideuses por seus problemas, da mesma maneira, você também tem se ocupado dessa forma. Por isso eu te amaldiçoo. A partir de agora, você vai virar um Asura. Você vai sair de Golô e nascer no corpo de um Asura. Essa é minha maldição para você. Vamos ver quem pode protegê-lo da minha maldição. Shidama ficou muito zangado e seus lábios começaram a tremer de raiva. Então ele disse, Chega a dica. Em troca, eu te digo, eu te amaldiçoo e nascer na Terra como um ser humano. Porque você ficou com raiva da mesma forma que os seres humanos ficam. Você teria que nascer num corpo, e lá sua forma será parcial. Na Terra, as pessoas tolas te conhecerão como esposa de Abimânio e não de Krishna. Embora você esteja com Krishna o tempo todo, você o verá. Você o verá ir embora e se esconder dentro do seu coração. E só depois que você passar por esse corpo humano, com um tempo de vida humano, você poderá se reunir novamente com Krishna, quando retornar a Shigoloka Dama, no mundo espiritual. Depois de dizer isso, a Shirada, Shidama ofereceu suas humildes reverências e partiu para se encontrar com Krishna. Ele explicou tudo o que aconteceu com a maldição de Shumat Yadarani e ele tendo amaldiçoado ela. Então ele começou a chorar. O senhor disse a Shidama, agora você vai então para a Terra. Você aparecerá lá como Shankachuda, o rei dos demônios. Ninguém será capaz de te derrotar. Quando 500 yugas tiverem passado, então você desistirá de seu corpo de Asura quando for atingido pelo tridente de Mahadeva. Daí você retornará para mim, aqui em Goloka Dama. Shidama pediu ao senhor, por favor, nunca me prive da devoção a você. Krishna, eu não me importo de ter um corpo no mundo material. Permita que minha devoção a você nunca se abale, mesmo aparecendo no corpo de uma Asura. Krishna deu um belo sorriso e deu garantias a Shidama. e Shidama ofereceu suas reverências e saiu daquele lugar. Naquele momento, Shirada, em lágrimas, veio se encontrar com Krishna. Formou ele sobre tudo. Vendo Shirada com a condição angustiada devido à separação do senhor, ele começou a pacificá-la. Assim, Shidama passou o período especificado na forma de Shankachuda, antes de voltar para Krishna. E Shirada, a filha de Vishabano, apareceu na terra juntamente com o senhor Krishna, para eventualmente se tornar a esposa de Abhimanyu. a Será não. Amém. Eu faço ele.